E aí Olha que eu tô aguentando a moça, filho. O dia 7 de outubro só vai dar quarenta e cinco. Olha que eu tô aguentando a moça, filho. ... ... ... ... ... ... ... O governo da cidade federal, meu irmão Filho, e o apoio de todo o povo, porque a luta é quarenta e cinco. E com o resto, o prefeito do povo, é o jovinho a quarenta e cinco. E com o resto, o prefeito do povo, é o jovinho a quarenta e cinco. E com o resto, o prefeito do povo, que a luta é quarenta e cinco. E com o resto, o prefeito do povo, é o jovinho a quarenta e cinco. E aí, quarenta e cinco. Atenção Atenção Eu voto em 45 VONTO 45 VOLTO 45 E vai voar E vai院ar Na continuação do trabalho Com respeito e paz São Galberto 45, Rosinha E também os vereadores Com Nossa Core agora E atenção É 45 É o Pavimento É lutar para ganhar Alegria, querer Eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou mandar com você, todos vamos votar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar O que é isso? E a outra vez, vamos pular de uma corrida De chamar de ter, para o tempo inteiro aberto A continuidade do trabalho do respeito E a outra vez, vamos pular de uma corrida E a outra vez, vamos pular de uma corrida E a outra vez, vamos pular de uma corrida E a outra vez, vamos pular de uma corrida E aí quarenta e cinco, coisa bonita, já já a gente conversa. E aí, só tem gente de olho d'água do casado no quarenta e cinco. E aí, só tem gente de olho d'água do casado no quarenta e cinco, coisa bonita, já a gente conversa.